Música Olá pessoal, tudo bom? Pra variar, as atualizações do Alícia estão saindo quase meia noite de segunda-feira Nem é mais domingo praticamente Então esse vídeo vai ficar pro dia seguinte mesmo Mas vamos à atualização Que era meio inesperada Eu achava que ia ter só umas correções de bugs Não ia ter muita coisa Mas eles estão testando uma nova ferramenta Que é o ranking global A gente já tem esse ranking individual Que existem várias pessoas que estão nesse ranking Platinum Em grupos separados Por exemplo, tem esse meu ranking Platinum E eu tenho amigos que estão em ranking Platinum Que não estão no meu, por exemplo Então são várias pessoas competindo 100 pessoas por grupo Todas separadas No mesmo ranking Então além desse daqui que é separado Que a gente, por exemplo, esse eu tô em qual mesmo? Que lugar que eu tô, eu acho? 27 Ok Tô na posição 27 nesse aqui E agora a gente vai ter o ranking global também Que ou seja, é todo mundo na mesma panela Então o ranking global você vai encontrar aqui no information Que já está ficando sem espaço para colocar mais abas aqui Então você tem aqui a bar ranking Então aqui você tem os mil primeiro colocados Vai até mil Tudo misturado Eu tô no ranking aqui no lugar 3.413 Então eu tô no top 5.000 Por que que o top 5.000 é importante? Ainda nem tem um botão aqui de prêmio nem nada O top 5.000 também vai ganhar prêmios no final da temporada A temporada tá aqui no ranking normal Você pode ver, ela termina dia 1º de outubro Então 1º de outubro, todos os rankings são reiniciados e tal Tudo beleza? E vai ter esse ranking global que também vai dar prêmios a mais aí Ah, tá aqui ó, chegou, é ótimo Porque assim eu não preciso ir lá no negócio e ler Então aqui ó Até o final da terceira temporada Na final da terceira temporada Todos os que chegaram no top 5.000 Vão receber os prêmios Ah é, top 100 Quem tá do 1 até o 100 1.000.000 de carats Do 101 a 200, 800.000 Até o 300, 600.000 Aí depois vai pra 500, 500.000 Top 1.000 300.000 E no top 5.000 Que é onde eu tô Ganha mais 100.000 carats Vou tentar subir aí gente Não prometo nada Então provavelmente vai ter aqui nessa aba Rewards aqui Deve ter a segunda parte Que além dos prêmios de quem tá no ranking Platinum Não vai receber carrots, gems E ainda tem as roupas lá do top 10 Ainda vai ter mais cenouras desse ranking aqui E não é certeza De que vai continuar Tá, eles falaram que isso aqui é um teste Né, então Aqui nós decidimos introduzir o ranking global E preparar os prêmios especiais Para o top 5.000 No final da temporada E é calculado na base de pontos Que você tem aqui Então eu não sei como é que vai ser o próximo Né, e eles estão fazendo esse Esse teste E é Só essa atualização Mas eu achei bem interessante Eu tô achando que eles estão dando Muita cenoura pra nós Mas como é a cada 3 meses só Até acho que é interessante também Mas temos aí o ranking global Pra gente saber que posição que a gente tá Eu acho Se tivesse sido na temporada Não anterior A outra primeira que eu participei Eu acho que Aria bem Meu Deus, engasguei Mãe do céu É Eu acho que se fosse A primeira temporada que eu participei Que eu tava viciada Eu ia tá bem no topo mesmo Porque olha Eu tava jogando que nem uma doidada Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse E até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau